TC News, seu resultado é nossa marca. Olá, olá, muito bom dia pra você, ouvinte e espectador aqui da TC News, 7 horas 30 minutos. Tá começando mais uma edição do seu Esquenta do Mercado, o programa que ajuda o investidor que cedo madruga nesta segunda-feira, dia 1º de abril, e não é mentira, acabou o mês de março, depois de, para algumas pessoas, um século, para outras pessoas, duas semanas, né? Mas a gente teve aí o feriado de Páscoa, pra poder estar aquela descansada na sexta-feira da paixão, aí teve ontem também o domingo de Páscoa, espero que você tenha aproveitado bastante com a sua família, e bora lá, porque essa semana é pra um recuperado doce e também da quantidade de comida que a gente ingeriu ao longo deste fim de semana, mas também pra mais uma digestão de pregão, afinal de contas, é uma semana lotada de dados de emprego, especialmente lá nos Estados Unidos, a gente vai ter muita repercussão nesse sentido, porém, hoje também vai ter a primeira repercussão das falas de Jeremy Powell e também dos dados do PCI que rolaram na sexta-feira, falo que, basicamente, não falou nada, né? Disse que tanto poderia ser ruim se começasse a cortar juros antes, como poderia ser ruim se começasse a cortar juros depois do ideal. Então, assim, não falou nada, não deu pista nenhuma, mas a gente vai repercutir tudo isso e muito mais no seu Esquenta do Mercado. Já fica o convite pra você interagir com a gente, mandar a sua mensagem no DDD 11, número 937261318, 11937261318, por lá. Você pode, inclusive, mandar a sua imagem pra interagir com a gente. Também manda a sua mensagem no chat das nossas transmissões na Station, no TradingView e também aqui no YouTube. Já aproveita, deixa o seu like aqui embaixo e aí também responde a nossa enquete que já já ou já está no ar. Após o PCI em linha com o projetado, o que esperar do FED até o fim de 2024? Um corte de 25 pontos base? Dois cortes de 25 pontos base? Três cortes de 25? Ou então quatro cortes de 25? Vai respondendo aí pra gente. Por enquanto, nós temos 36 votos. Então, não fica ganhado, pode enviar pra gente e deixar o seu voto na nossa enquete, beleza? Bom, são 7 horas e 33 minutos. O Esquenta do Mercado está começando com os seguintes destaques. Após feriado de Páscoa e com a Europa ainda parada, mercados globais apontam pra alta no pré-mercado americano, repercutindo o PCI. Também falas de Jeremy Powell na sexta-feira. PCI, inflação do consumo nos Estados Unidos, desacelera para 0,3% em fevereiro. Também teve mais informações com relação a Israel. Vários protestos rolando no país contra o governo de Benjamin Netanyahu. Dezenas de milhares protestam em Israel contra o governo local. Tudo isso e muito mais você acompanha ao longo do programa de hoje que está começando. TC News. Seu resultado é nossa marca. Muito bem, são 7 horas e 34 minutos. Nós já temos o Márcio Gomes aqui na ponta da conexão pra conversar com a gente? Ainda não. Então, enquanto ele vai entrando, se acomodando pra trazer as informações pra gente, a gente traz as primeiras informações do dia pra você. Vamos começar com a agenda do dia, o que vai estar no nosso radar ao longo do dia de hoje? Pois é, enquanto a gente está voltando aqui, os Estados Unidos também, Europa e Austrália ficaram ainda no chinelinho, né? Tia de feriado, feriado de Páscoa ainda por lá. Inclusive, por isso que você vai ver, daqui a pouco, no seu overview de mercado, vários mercados globais, inclusive, meio parados. Justamente por conta disso, porque alguns países ainda estão aí no seu período de comemoração da Páscoa, beleza? Mas temos temporada de balanços no dia de hoje. Duas empresas que adiaram os seus balanços, no caso a Marisa e o TC. Os dois vão divulgar o seu balanço hoje no pós-mercado. Vai ter repercussão, portanto, amanhã. Oito horas da manhã tem IPCS semanal sendo divulgado pela FGV. Também às dez horas, PMI Industrial do mês de março aqui no Brasil. Vai ser divulgado pelo S&P Global. Dez e quarenta e cinco da manhã tem PMI Industrial lá nos Estados Unidos também, da S&P Global, também referente ao mês de março. Mas o dado americano que mais deve fazer preço hoje é o PMI ISM Industrial do mês de março. Vai sair justamente nas onze horas da manhã. Aí tem um abismo, tem um buraco na agenda até as três horas da tarde. E aí tem uma reunião relevante. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai se encontrar com o Rui Costa, ministro da Casa Civil, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e também o Alexandre Silveira, do Ministério de Minas e Energia. Vamos ver o que vai sair dessa reunião aí, né? Lembrando que o Alexandre Silveira estava neste impasse com o Jean Paul Prates, inclusive teve todo aquele ruído de comunicação que o governo disse que houve, né? Com relação aos dividendos da Petrobras, que no fim não vão ser pagos mesmo os dividendos extraordinários. Então tem muita coisa que pode sair desta reunião aí. Inclusive com o Haddad e Silveira no mesmo barco, pode ser que saia alguma coisa, inclusive com relação a essa situação dos dividendos e também a arrecadação para a União, né? O Haddad já disse que a economia já não estava contando com essa arrecadação, mas vamos saber o que vai sair dessa conversa aí entre essas autoridades. E por fim, 7h50 da noite, portanto faltando 10 minutos para as 8 horas da noite, vai ter a fala de Lisa Cook, membro do Fed. Ela vai falar hoje, portanto, neste horário. Primeiro o Fedboy, ou no caso uma Fedgirl, falando depois das falas do Jeremy Powell, justamente na sexta-feira, né? Sexta-feira santa, estão muitos mercados fechados, inclusive aqui no Brasil a gente vai repercutir no dia de hoje estas falas e estas declarações por parte do Powell, beleza? Bom, ainda não temos o Márcio Gomes na ponta da conexão, mas a gente vai trazer aqui mais uns extras, né? Alguns eventos que podem rolar hoje, em que a gente vai ficar de olho no paralelo, tá? Em especial, a FGV também vai divulgar o seu indicador de incerteza da economia do Brasil, o IIEBR, referente também ao mês de março. A gente vai ficar acompanhando no paralelo. Em geral, esse dado não faz muito preço no mercado. Depois, tem o Tribunal Regional Eleitoral, o TRE do Paraná, que pode julgar o processo que pode resultar na cassação do mandato do senador Sérgio Moro. Também não tem muita possibilidade de repercussão imediata nos preços, mas é uma questão eleitoral, vale a pena a gente ficar acompanhando também. Bem, em teoria, hoje a Anfabia divulga os seus resultados do setor automotivo do primeiro trimestre, às 10 horas da manhã. Também não tem feito muito preço, mas a gente vai acompanhar no paralelo. E hoje é o vencimento de opções sobre o índice Brasil 50, o IBR 50. Então, a gente também vai acompanhar no paralelo. Não tem muita precificação em geral. O que mais precifica são os vencimentos de opções sobre ações e sobre o Ibovespa, que são os dois pontos que mais trazem volatilidade para o mercado, beleza? Muito bem, são 7 horas e 38 minutos. Bora, então, para o nosso overview de mercado. O que os mercados globais estão contando para nós. E a gente vai começar pela Ásia. O que a gente teve no último fechamento dos mercados asiáticos foi o Nikkei. recuando 1,40%, voltando para os 39 mil pontos, como você pode ver aí na minha tela, 39.803 pontos, para ser mais específico. O índice Jangai avançou 1,19%, fechou em 3.077 pontos. O HSI também teve alta de 0,91%, aos 16.541 pontos. Enquanto o índice COSP da Coreia do Sul teve alta de 0,04%, 2.747 pontos para o índice sul-coreano. Então, a gente tem a Ásia majoritariamente positiva, com o Nikkei se destacando para baixo. Falando em Nikkei, vamos falar da moeda japonesa em relação ao dólar americano, que está bem próximo da estabilidade. O dólar ganhando 0,04% sobre o Yen japonês, enquanto em relação à moeda chinesa, o Yuan, há uma queda de 0,04% para a moeda americana. Oceania, como você viu ali na arte da agenda, a Austrália não negociando. Então, mercado fechado, 0,99% foi a última leitura de alta aos 7.896 pontos. Mesma coisa que a gente está vendo na Europa, não está mexendo nada. Os europeus estão no chinelinho no dia de hoje. No último fechamento, vamos só relembrar, 0,08% de avanço para o DAX da Alemanha, 0,22% de alta para o FTSE 100 da Inglaterra, 0,01% de avanço para o K40 da França, e esse ficou no chinelinho mesmo, em 0,18% de alta para o Stocks 600. Mas as moedas vão sendo negociadas e apontam para uma leve queda em relação ao dólar americano, euro perdendo 0,06% do seu valor, valendo 1,0782, enquanto a Libra Estelina tem uma queda de 0,05% aos 1,26 dólares neste instante. A curva de juros também pelos países da Europa está apontando para uma queda bem significativa no caso dos títulos britânicos, de 12 pontos base, 3,82% rendimento anualizado nesses títulos. Os títulos de 10 anos, no caso da Itália e da Alemanha, estão mais próximos da estabilidade. A gente desce mais um pouquinho, a gente sobe aqui para pegar a barra, e aí a gente desce com a barra para ver como está a situação do EWZ, também dos ativos brasileiros lá no pré-mercado americano. EWZ, como você pode ver, não está negociado, mas, olha só esses ADRs, todos eles subindo bem forte, inclusive, você está vendo aí o nosso passeio no oferecimento de Uebu. 1,12% de alta para os ADRs de Petrobras, 1,34% para os ADRs ordinários, ou preferenciais da petroleira, 0,66% de avanço para os ADRs da Vale, 1,80% de alta para os ADRs de Eletrobras. Não é sempre que a gente vê a Eletrobras sendo negociada, já é nesse horário, tá? Em geral, a gente vê principalmente Petrobras e Vale sendo negociadas, mas Eletrobras é uma raridade. Então, chama atenção, mesma coisa para Banco Bradesco, que está subindo 0,70% no caso dos ADRs. Então, vamos ver se isso vai se confirmar na abertura aqui no Brasil, às 10 horas da manhã, aliás, é que vai acontecer. Descendo mais um pouquinho com a nossa barrinha, vamos dar uma olhada no mercado americano, depois do fechamento de sexta-feira, no caso a barrinha me deu um olé, vamos lá então para o mercado futuro americano. A gente vê majoritariamente positivo depois de um fechamento misto pelos Estados Unidos na última sexta-feira. Então, a gente teve o Dow Jones avançando 0,12% na última sexta, o S&P em alta de 0,11% e o índice Nasdaq caindo 0,14%. O que a gente vê neste pré-mercado é um maior apetite pelo risco em geral, mas a primeira reação, essas falas do Jeremy Powell, que não falou nada, basicamente não trouxe informação nenhuma para a gente, nenhuma pista, e também o PCI, que veio basicamente em linha. Então, a gente vê o Dow Jones futuro avançando 0,27% agora no pré-mercado, 0,39% é a alta do S&P futuro e 0,57% é o quanto estão negociando em alta os ativos do Nasdaq futuro. No caso, 18.581 pontos para o Nasdaq futuro, 5.329 pontos para o S&P futuro e 40.286 pontos para o Dow Jones futuro. Então, está uma força compradora interessante nos mercados americanos. Olhando agora para a tabela da volatilidade, o DXY estava subindo 0,05%, bem em linha com o que a gente via da relação do dólar em relação a outras moedas desenvolvidas, 104,59 pontos para o índice dólar, o DXY, portanto. O VIX está estressando com um pouco mais de força, 4,38% está em 13,57 pontos. Os yields de 2 anos estão desidratando em 3 pontos base o pedido de prêmio para 4,60%, enquanto os yields de 10 estão basicamente no 0 a 0, em 4,21% de rendimento anualizado. Descendo mais um pouco na nossa tabela, vamos dar uma olhada nas commodities. O petróleo Brent está agora caindo 0,38%, ainda nesta faixa dos 86 dólares, está em 86,67 dólares, bem mais próximo dos 87 dólares do que dos 86 em si, mas vale a gente pontuar que ainda está neste limiar. O WTI tem uma queda de 0,32%, 82,90 dólares, enquanto o minério de ferro lá em Singapura está subindo 2,27%, voltou aos 101,35 dólares, depois de um fechamento lá em Daliã, de alta de 2,61%, como você pode ver aí na minha tela, 768 yuanes foi o preço de fechamento lá na China. Voltando para a nossa tabela aqui dos mercados globais, indo para os ativos de proteção de capital agora, o ouro está subindo 1,43%, 2,270 pontos ou 2,270 dólares e 40 centavos é o preço da nossa Troy, enquanto a prata tem alta de 0,92%, a 25 dólares e 14 centavos. E para fechar, vamos dar uma olhada nas criptomoedas, como elas estão se comportando, você pode ver aí o preço absoluto dos dois ativos, mas vamos ver como é que eles estão se comportando nas últimas 24 horas. Pois é, queda de 1,20% no caso do Bitcoin, 69.429 dólares é o preço de um instante, enquanto no caso do Ethereum, é uma queda de 1,85% nas últimas 24 horas, 3.539 dólares. Muito bem, este foi o seu passeio internacional no oferecimento de Weibo. Temos o Márcio Gomes da Ponta da Conexão para conversar com a gente? Ainda não. Bom, eu vou entrar em contato aqui com o Márcio Gomes, em instantes a gente fala sobre os ativos e também sobre as notícias que devem fazer preço aí no dia de hoje, especialmente para a galera que está acompanhando a gente aqui ao vivo na nossa transmissão do YouTube. Ó, já tem a Bolsinha de Valores, está com a gente, o Elias Júnior Investe também está por aqui, o MA participando conosco, quem mais? O Eduardo Duca também está mandando o seu alô, mandando um bom dia, pessoal. O Daniel Pagnin também está por aqui, o Tielo Trader, o Diego Ribeiro, também o Rocky, a Carla Caledi, inclusive vou mandar aqui mais uma mensagem para o Márcio Gomes para ele entrar com a gente e vai respondendo a nossa enquete, inclusive, tá? A gente está com alguns votos para passar para vocês, fazer a primeira parcial da galera, incluindo aí os votos para vocês, tá? Vai respondendo para nós sobre quais são as suas apostas, né? Para os cortes do Federal Reserve, isso vai ser um corte de 25 pontos base, dois cortes, três cortes, ou então quatro cortes, vai respondendo para nós, beleza? Por enquanto, a gente tem a primeira parcial, já temos, inclusive, 94 votos, a maior parte está apostando em dois cortes de 25 pontos base, 42% é esta magnitude, tá? Um corte são 28%, três cortes são 25% e só 5% apostam num Federal Reserve ainda mais, mais Dovish apostando em quatro cortes de 25 pontos base, é a grande minoria neste caso. Muito bem, são 7 horas e 46 minutos, vamos trazer aqui as informações enquanto o Márcio Gomes vai entrando na nossa chamada, tá? Vamos começar com esta informação aqui da CNN Brasil, apenas para retomar o que aconteceu na última sexta-feira, tá? É o seguinte, PCI, a inflação de consumo nos Estados Unidos, desacelerou para 0,3% em fevereiro, bem em linha com o que o mercado estava esperando, tá? Já o núcleo do índice, que excluiu itens voláteis como alimentos e energia, como você já conhece, subiu 0,3% no mesmo período, portanto, os dois na mesma leitura. Descendo mais um pouco para a notícia em si, o índice de preços de gastos com consumo, PCI na sigla em inglês, todos os Estados Unidos avançou 0,3% em fevereiro, ante janeiro, segundo dados publicados na última sexta-feira, dia 29, pelo Departamento de Comércio do país. O número veio abaixo da previsão de analistas pela Fact 7, que prevê uma alta de 0,4%, mas para outros analistas também veio em linha, tá? Então, ou veio abaixo ou veio em linha, de acordo com o que a gente viu aí de vários analistas trazendo consenso aí para nós. Já o núcleo do PCI, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, subiu 0,3% no período, em linha também com a projeção da Fact 7. Já na comparação anual, o PCI subiu 2,5% em fevereiro, ganhando leve força, ante esse acréscimo de 2,4% em janeiro, enquanto o núcleo avançou 2,8%, perdendo força em relação ao mês anterior, quando houve alta de 2,9%, segundo dado revisado. Também, neste caso, nos resultados de fevereiro, confirmaram as previsões da Fact 7. Muito bem, a PCI é a principal medida da inflação do Federal Reserve, como você já está acostumado. E teve justamente falas do Jeremy Powell, em relação a este dado que saiu na sexta-feira, e sobre as expectativas para o Federal Reserve em geral, tá? Basicamente, o que o Jeremy Powell falou, que se demorasse muito para cortar os juros, seria pior, seria ruim, mas que se cortasse cedo demais, também seria ruim. Resumindo, ele não falou nada, não deu nenhuma pista para a gente, se vai vir mais cedo, se vai vir mais tarde, não deu uma pista concreta, ainda assim, a maior parte dos investidores estão apostando no primeiro corte de juros, já em junho, naquele esquema, né, se o pessoal está apostando em 75 pontos base de corte até o final do ano, naquele esquema de corta, para, corta, para, corta, para. Mas é o que a gente sempre traz aqui na nossa programação da TC News. Isso foi uma exceção que aconteceu, inclusive, recentemente, para encerrar o ciclo de aperto monetário lá no Federal Reserve. Então, a gente teve, aí, justamente, uma exceção, e o mercado está considerando que essa exceção vai voltar a acontecer, no caso, no corte de juros, nesse ciclo de afrouxamento monetário, mas, em geral, não é o ideal para muitos bancos centrais. A expectativa, então, pode ser que comece a cortar a partir de julho, ou, então, setembro, é uma, algumas apostas, inclusive, de vários analistas aqui, ou comentaristas da TC News. Beleza? Muito bem, são 7 horas 49 minutos, Marcelo Gomes está entrando na nossa transmissão, já está ao vivo, pode conversar com a gente. Então, Marcelo, muito bom dia para você. Desculpa aí o atraso, mas, bora lá para trazer o seu destaque inicial. A gente trouxe várias informações. Hoje, a gente vai ter a repercussão, finalmente, das falas do Jeremy Powell e também do PCI, lá nos Estados Unidos, que saíram na sexta-feira, quando estavam todos os mercados fechados, né? Estava todo mundo no chinelinho, mas o Jeremy Powell resolveu falar. Então, conta para a gente o que você está enxergando para essa segunda-feira e para o resto da semana. Muito bom dia. Fala, pessoal. Bom dia aí. Sempre um prazer estar aqui, né? Os dados aí no mercado americano, sexta, vieram ali em linha, né? Então, isso aí até aumentou aí a probabilidade aí de cortes em junho, né? Então, veja aí o mercado como oportunidades, tá? Então, lá fora ainda, essa é a Piquentes, touros no comando, mercado aí muito forte. E aqui no IBOV, a expectativa é mais positiva aí para a semana também. E sigo bem animado aí, Diegoão, com o mercado interno, né? Destaques aí para varejo, setor de real estate e principalmente empresas aí de growth, né? De crescimento aí que também se beneficiam aí da queda de juros. Boa! Então, tá aí o destaque inicial do Márcio Gomes. Bom, Márcio, a gente teve aí as falas do Jeremy Powell e também o PCI sendo divulgado na última sexta-feira. A PCI veio basicamente em linha com o consenso e o Powell também não deu pistas de quando que vai vir efetivamente o corte de juros nos Estados Unidos. Ainda há uma aposta majoritária num corte em junho. Você acha que vem em junho tem possibilidade ou é mais para o segundo semestre mesmo que vai vir esse afrouxamento monetário nos Estados Unidos? Acredito que vem em junho, tá? Então, assim, e o mercado aumentou bem essa probabilidade, né? Ela estava ali em 55% e agora já está aqui em 66%, né? Então, acredito que essa queda aí realmente vem no mercado americano a gente está vendo aqui também o S&P 500, muito forte, ó. Touros no comando, sigo com alvo aí em 5 e 500. Então, toda essa alta aqui o mercado já precicou aí um soft land, né? Isso aí já está no preço, né? Então, com quedas aí em junho, então, touros aí no comando. Só aproveitando aí para falar rapidamente também aí do do petróleo, né? Todo esse conflito geopolítico que a gente anda vendo aí recentemente, a gente está vendo um petróleo aí mais para cima com espaços aí para 90 dólares. E o minério fez um sinal de fundo aqui importante, viu, de essa região aqui dos 97 dólares, né? Então, com isso aí a gente está vendo as mineradoras negociadas em Londres aí ganhando um pouco de força, o que pode ser positivo aí para a nossa Vale também. É, justamente, estava comentando durante o nosso overview, né, que basicamente as empresas brasileiras, os ADRs, estavam negociando muito bem, né, bastante para cima, inclusive, no pré-mercado americano, apesar do EWZ em si não estar em negociação, mas tudo indica para uma Bolsa Brasileira mais forte, com apetite pelo risco, seguindo o que os Estados Unidos estão liderando, né? Agora, você comentou sobre os conflitos geopolíticos, né? A gente tem uma notícia em relação a isso, inclusive, estava nas nossas manchetes pelo segundo dia consecutivo, dezenas de milhares protestam em Israel contra Netanyahu, contra o governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Latos ocorreram em Tel Aviv, Cesareia, Jerusalém, Haanana e também Herzliya. Novos bombardeios foram registrados em meio à espera pela retomada das negociações de um cessar-fogo. Então, volta à discussão a questão da guerra Israel-Ramas e agora com protestos dentro de Israel contra esse avanço do governo Netanyahu contra a Gaza, né? Nesta guerra contra a faixa de Gaza que, infelizmente, gerou várias mortes, né? Majoritariamente de palestinos e aí está tendo uma movimentação, inclusive, internacional para que haja efetivamente o cessar-fogo. Foi aprovado, inclusive, no Conselho de Segurança da ONU, uma resolução nesse sentido. O Netanyahu disse que não ia cumprir, basicamente, né? Diz que ia entrar em Rafah ali no sul de Gaza, independente do que aconteça, mas está tendo essa resistência interna dentro de Israel, né? E isso, como você falou, acaba impactando justamente os preços do petróleo, que é o que a gente está mais de olho justamente na sequência, né? Na esteira desses conflitos internacionais. É, sem dúvida, né? Então, assim, uma guerra, não há vencedores, né? Tudo isso aí muito triste e tem um impacto no petróleo. A gente vê aqui uma alta, né? Do Brent aí, recentemente, ele está subindo aí mais de 24%, né? Então, essa região aí de 70 dólares é um piso importante que a gente vinha mencionando para vocês, né? Porque o pessoal da OPEP tem ali a torneira, né? Então, qualquer coisa, eles fecham um pouco ali a produção, então, vejo um petróleo mais para cima por causa aí desses conflitos geopolíticos com alvo ali para 90 dólares, né? E com isso, a gente viu recentemente aí os ativos da, principalmente as Junior Oil subindo bastante, né? Então, a gente viu aí uma April subindo muito bem, a Enalta também, né? A própria 3R. Então, esses conflitos geopolíticos a gente está vendo aí oportunidades aí na nossa Bolsa também, principalmente em Junior Oil. Boa! E vamos falar de petróleo, né? Afinal de contas, a Petrobras também entra neste balaio. Só que assim, a Petrobras, ela tem uma dinâmica muito própria dela por ser uma empresa estatal. E aí, entra aquela dúvida, né? Geralmente, quando o petróleo sobe, uma petroleira deveria subir junto, porque o preço do petróleo faz muito parte da receita da empresa. Agora, no caso da Petrobras e com a intervenção política, inclusive, que rolou recentemente, gerou uma perda bilionária aí do valor de mercado da Petrobras no internacional, internacionalmente falando, né? Com o não pagamento de dividendos extraordinários que era esperado por boa parte do mercado. Agora, com o petróleo voltando para essa faixa de 90 dólares, qual que você acha que deve ser a performance da Petrobras? O quanto que isso deve impactar nos preços da Petrobras? A tendência é que suba ou caia? O que vai pesar mais? O preço do petróleo ou o risco de intervenção política? Ah, sem dúvida, né? O risco aí de intervenção política, né? Mas, assim, esse ruído, né? Político aí que teve, na questão também dos dividendos extraordinários, o papel caiu aí recentemente mais de 15%, tá? Olhando aqui o comportamento do preço, se eu fosse fazer alguma coisa em Petro, seria compra acima dos 38 aqui para fechar esse gap aqui nos 40. Mas, eu não faria isso porque eu vejo que tem oportunidades aí melhores na Bolsa, tá? Mas, esse ruído político aí atrapalhou não só a Petrobras, como a própria também Eletrobras, né? Que também caiu recentemente e Banco do Brasil, tá? Então, isso aí atrapalhando, né? Esses ativos caíram aí meio que em bloco aí por causa desse ruído político, especialmente aí Petro e Eletrobras, né? Boa! Bom, vamos falar de estrangeiros aqui na B3 rapidinho e aí na sequência a gente vai com a sua aposta para a semana. É o seguinte, estrangeiros miram ações cíclicas na B3 com a proximidade de corte de juros nos Estados Unidos. Inclusive, a gente teve na semana passada recomendações internacionais, né? De casas de risco internacionais recomendando que os investidores não apostassem em estatais brasileiras. Você está vendo aí na minha tela justamente essa matéria, né? Que os estrangeiros estão mirando ações cíclicas na B3. Alguma ação cíclica que está no seu radar ou, Márcio, algo que chama a tua atenção deste setor em si? Olha, eu gosto bastante nesse momento aí da Centauro, tá? Que eu venho mencionando para vocês, ó, varejo, né? Então, a Centauro pode dar uma oportunidade, né? O papel aí tem um upside aí de uns 50% para subir, pelo menos. Ó, os ativos do setor já andando bem, né? A gente vem mencionando a CA, ó, a CA, ó o tanto que sobe, né? Recentemente, mais de 20, né? tolos aí no comando, a própria Guararapes também, é, subindo bastante recentemente, né? Então, nessa semana aí do setor, eu estou gostando bastante aí de Centauro, até a Lojas Renda, que é um papel aí com beta menor também andando bem. Então, essa semana de varejo, eu gosto aí de Centauro e o setor de Real Estate chamando bastante atenção aqui a JHSF, né? Então, esses são os dois setores aí que eu gosto aí no momento. Boa! 7 e 58, reta final, portanto, no nosso programa. Vamos então para o seu destaque final, mas sua aposta para a semana é um desses papéis que você falou aí? Olha, eu vou colocar duas apostas, tá? Só lembrando, pessoal, semana passada a gente tinha deixado aqui a IP Marcas, ela não acionou o nosso gatilho aqui, né? Essa semana eu vou colocar aqui a Centauro, tá? Particularmente eu gosto, então um gatilho aqui acima dos 13 e 21 e eu vou colocar também aqui a Grandene, tá? Gatilho aqui nos 6 e 71. Então, assim, o investidor escolhe uma, né? Já que é o mesmo setor aí, eu vou deixar duas apostas aí para a semana. Boa! Então aí, Grandene e Centauro são as apostas da semana do Márcio Gomes. Márcio, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço, até semana que vem aqui no Esquenta. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui, tamo junto, valeu, pessoal! Tc News, seu resultado é nossa marca.